Não posso mais adiar as coisas assim Esse é um dos meus defeitos Me deixe iludir que o tempo resolve tudo Não me dê esse direito Eu me comprometo até, me antecipo Mas eu não vou contar Hoje eu admito, tenho andado aflito Quero ser perfeito pra você Já chove outra vez E queimou a luz da sala Os velhos problemas da nossa casa Saio decidido, quero ser o herói Mas não passo de mim mesmo Eu me comprometo até, me antecipo Mas eu não vou contar Hoje eu admito, tenho andado aflito Quero ser perfeito pra você Quero ser perfeito pra você Quero ter paz Quero ser perfeito pra nós dois Quero ter paz Quero ser perfeito pra você Quero ter paz Quero ser perfeito pra nós dois Quero ser perfeito pra você Quero ser perfeito pra você Obrigado.